Aplausos 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 Mas é da Xobu, guia cruzada, pra um lado o Xangô, pro outro mundo Mas é da Xobu, guia cruzada, pra um lado o Xangô, pro outro mundo Você desavisado, curtindo o seu reinado, vendendo e comprando qualquer um No teu mapa da mina, um X em cada esquina, indica que tem lá mais um Igual a Xobu, guia cruzada, pra um lado o Xangô, na mão de Ocum A Xangô, na mão de Ocum A Xangô, na mão de Ocum Aí eu me tirava bem de São João, adorava contar como era muito muita A bebida já está teve que salvar, sou a colímpia da ferro, louco de Tomal Com minha parte, Xobu tava sempre quase Sou a colímpia da ferro, louco de Tomal Com minha parte, Xobu tava sempre quase A bebida já está teve que salvar, sou a colímpia da ferro, louco de Tomal A bebida já está teve que salvar, sou a colímpia da ferro, louco de Tomal